Ela só se liga a astrologia e guerra no Krenha E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na aranha do mar Viver pra ela é amor, sempre é o transcendental Na minha rua é o carnaval, o que é o Sol e o Zóquio? Oh, 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 Sol e o Zóquio, oh, oh, oh Ela não é fuma e só toma em rango natural E eu, chupinho no sal É bem iniciada em out untismo e coisas do astral Pra mim, é tudo normal Ela fala sempre no seu amor E eu só quero mesmo saber que o Mas na hora tudo calou Ela me chama o meu amor E eu respondo o meu amor Não tem a gente só dar certo Mas na hora tudo calou Ela me chama que meu bem Me faz sonhar o meu bem E o nosso caso é um sucesso Liberta é leal, você transita então Pra mim é o maior carnaval Sou de rock, oh, oh Sou de rock, oh Ela nunca fuma e só come rango E eu inventar sal Ela é desenhada em outro Diz-me coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre no escrituador E eu só quero ver essa medida em que Sou de rock, oh, oh Sou de rock, oh Sou de rock, oh Mas na hora tudo calou Ela me chama o meu amor E eu respondo o meu amor E eu respondo o meu amor No fim é assim, só dá certo Mas na hora tudo calou Ela me chama de meu bem E faz sonhar o meu bem E o nosso caso é um sucesso Mas na hora tudo calou Ela me chama de meu bem Mas na hora tudo calou Ela me chama o meu amor E eu respondo o meu amor Não tem a gente, só dá certo Não tem a gente, só dá certo Mas na hora tudo calou Ela me chama o meu bem E faz sonhar o meu bem E o nosso caso é um sucesso Mas na hora tudo calou Ela me chama o meu amor E eu respondo o meu amor No fim é assim, só dá certo E eu respondo o meu amor